Olá pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Vamos fazer esse homem e essa mulher dispensar todo mundo e querer ficar só com você, tá? A pessoa vai escolher você. Tenha fé, acredite no amor. Se você não conseguiu seu amor de volta, não perca a esperança. Esse canal, ele foi feito para ajudar você a sempre estar feliz no amor, tá certo? Então vamos lá para essa grande oração. Faça com fé, acredite, tudo vai dar certo. Minha Beata Santa Maria Madalena, diante de ti, as minhas fervorosas orações. Sei que compreende, que conhece os problemas do amor e pode me ajudar a resolver tudo que me aflinde. Santa Maria Madalena, você que roubou, que recebeu do Senhor repetidas amostras de sua infinita bondade, transfira para ele minhas súplicas e diga a ele que me atenda. E conceda seu amor, certifique-se, para que eu consiga o que tanto desejo, o retorno de fulano, a pessoa que eu amo e que é essencial na minha vida, para que eu possa ser feliz e a tranquilidade volte ao meu coração. Você que sabe do amor, que harmoniza e adora essa vida. Então quero que você traga doce, o amor de fulano por mim. Quero ter uma nova oportunidade com ele. Sei que ele vai ser capaz de esquecer o amor que ele vive. Sei que ele não vai ser capaz de sentir por outra pessoa que ele sente por mim. E que os carinhos e os sentimentos que acumulados durante esse tempo em que estivemos juntos e felizes não conseguiram desaparecer. Por isso peço sua valiosa ajuda para ter fulano comigo novamente. Todas as dúvidas que estão em sua mente, tire todos os obstáculos e impedimentos. Faça com que fulano não tenha sentimentos nem atração por outra pessoa e que seus pensamentos sejam apenas para mim. Peço, Maria Magdalena, santa pertinente do amor, estendo a minha mão para que eu tenha tanto desejo que fulano seja atraído para mim, que seja conquistado por mim, para que seu coração bata e sinta uma necessidade urgente de unir nossos destinos e, acima de tudo, fazer que um que nunca se separe de mim. Santa Maria Magdalena, minha auxiliadora abençoada. É isso, gente. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo que é muito importante para a gente. Beijo, beijo. Tchau, tchau.